Gekko's Garage, time to flex! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu, o Gekko. Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez, espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Ah! 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... Assombrada! Azul! Ah! Espere um pouco. Azul, vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do azul que está com o rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos adeus fantasma. Ufa! O susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Olá, pessoal. Eu estou testando Miles, a motocicleta e... O acelerador dele está ficando preso, então é difícil de diminuir... Ah! Pare! Já era hora de consertarmos isso. Vamos ver se tem outra dessa na garagem. Vamos lá, pequenos. Ops! Eu ajudo a procurar, vovó! O rádio ainda está quebrado. Não se preocupe. O Gecko vai consertá-la. Oh! Miau, uau! Olha só você! Eu sempre quis andar em uma motocicleta. Uhul! Ah! 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 Vovó, vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não! Ela pegou minha motocicleta! Ah! O acelerador está preso! Não consigo parar! Santa chave de fenda! Se segura, Gecko! Temos que nos apressar! Vamos, Gecko! Posso pilotar você, querida? Sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada. Mas uma vez pilota, sempre pilota. Kate! Você está bem? Gecko! Essa moto está fora de controle! Não dá pra parar! Por que nós ainda estávamos consertando? Eu deveria ter perguntado. Espera! Quem está pilotando é Helena! Não dá tempo de explicar! Eu tenho um plano! Vovó, pode me abaixar? Para minha amiga poder ajudar, trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar. Rápido, Gecko! Eu não gosto da água! Freia agora, Kate! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gecko! Bom, na verdade, o Miles é amigo da vovó! Uau! Deve ser a vovó do Gecko! Eu sou a Catalina Felina, mas meus amigos me chamam de Kate! Prazer em conhecê-la! Se quiser algumas aulas de moto, é só me pedir! Eu posso ajudar! Você tem a melhor vovó de todas! Bom, obrigada, querida! Eu gosto dela, Gecko! Até a próxima! Tchau! Ufa! Ainda bem que parou de chover! Podemos continuar o piquenique! Olá! Sou nova aqui! Cat é meu nome e resgatar é meu esporte! Estou aqui pra deixá-los a salvo! Olá, Cat! Sou o Gecko! E esses são os mecânicos! Estávamos no piquenique! Quer se juntar a nós? Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim! Sobrou algum aí, Chili? Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Vamos! Vamos! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, azul! Eu não alcanço! Gecko! Use o guarda-chuva! Ah-ha! Ah! Ufa! Foi por pouco! Ah, prontinho, Chili! Formamos uma boa equipe, Gecko! Ah-ha-ha! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Vamos ajudar mais todos! Ah-ha-ha! 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 Você chegou cedo, Eric! Ah! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando, vamos lá! Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora! Ah-ha-ha! 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 Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Aham, prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Sucesso, mecânicos. Mais um cliente satisfeito. Essa não. É um desastre. O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly. O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira. Ah, o Sly pode usar o nosso lava-jorto. Meu lava-weasel é muito superior. Vamos logo, Sylvester. Pare de enrolar. Você precisa ficar bem aqui. Não em mim, seu robôzinho nojento. Não! Sly! Faça alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul. Busque meu kit de ferramentas. Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho. Ah! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Uhul! Oi, pessoal. A Cat está apresentando um show de mágica. E eu sou seu assistente. Para o próximo truque. Será que alguém poderia se voluntariar? Sim! Caminhão bebê. Fique por aqui. Fique por aqui, porfis. Ah! Ah! A minha deixa. Os imãs atraem coisas feitas de metal. Como o caminhão bebê. Isto controla a força de tração dos imãs. Com o aceno de minha varinha. Alacazam! Perfeito! Quem vai agora? Molly! Prepare-se para flutuar com magia. Isso não faz parte do show. Nós vamos te trazer para baixo, amarelo. Eu vou só desativar o imã. Essa não. Amarelo está preso na árvore. Vamos fazer uma pausa. Eu já volto. Cat! Acho que podemos usar suas sedas mágicas como corda para trazer amarelo para baixo. Boa ideia, Gecko! Amarelo, pega! Vai, vai, Chilly Reboque! Aguente firme, amarelo! A pobre amarelo tem medo de altura. Essa não, amarelo! Como vamos tirá-la daquela montanha? Já sei! Vamos prender meu imã reserva ao braço da Helena e puxar amarelo para nós. Ótimo plano! Vamos lá! Pegue suas ferramentas e é hora de consertar. Enquanto consertamos, nós vamos rimar. O imã precisa de suporte. E para aguentar a tensão, vamos prendê-lo com uma corrente bem forte. Com uma chave inglesa, aumentamos a performance para que o imã possa ampliar o seu alcance. O cabo eu passo através deste buraco para termos controle se está forte ou fraco. Com o mostrador e o imã em paralelo, podemos salvar nossa querida amiga amarelo. Solta, amarelo! O imã não vai deixar você cair, eu prometo! Te peguei! Agora vamos voltar para o show de mágica! Você está pronta para o final? Alá, casal! A gente se vê na próxima! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo. Usem o chili e o guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Muito bem, mecânicos. Vamos deixar a garagem bem limpinha. Oh! Acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe. A Mamãe Recicladora. E a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com o espirro. Oh! Tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos? Vamos lá, mecânicos. Vamos lá, mecânicos. Vamos lá, mecânicos. Vamos lá. Oh! Oh! Eca! Não, verde. Isso não é um dente. Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gekko. Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum, darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Ah! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Hum, nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Hum, nem mesmo o Chile. Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Prontinho, mamãe caminhão! Seu novo pneu está prontinho! Tudo bem, mecânicos! Vamos levantar aquela cerca! Não queremos que outro caminhão também fique com o pneu furado! Caminhão bebê! Espere! Você não deveria sair sozinha! Caminhão bebê! Onde você está? Pelas minhas ferramentas! Com essa chuva, vamos precisar de olhos no céu para encontrar a caminhão bebê! Ah! É isso! Cat! Pode me ouvir? É o Gecko! Perdemos a caminhão bebê! Você pode ajudar? Claro que sim, Gecko! Estou a caminho! Ah! Vejo marcas de pneus! Me sigam! Vamos, mamãe caminhão! Vamos encontrar a sua bebê! Não se preocupe, escaminhão bebê! Se segure! É claro! Ela precisa da sua chupeta para se sentir segura! Mas como podemos levá-la até ela? Então pensa rápido, Gecko! A água está sumindo! Eu tive uma ideia! Aqui está, caminhão bebê! Agora vamos sair daqui! Estamos seguros! Mas da próxima vez, lembre-se de nunca sair sozinha, caminhão bebê! Obrigado pela ajuda, Cats! Não problema! Ops! Parece que a próxima parada é no lavar rápido do Gecko! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Ah! 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 Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Ah! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! 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 Me passa a chave inglesa, por favor! Esse parafuso está solto! É melhor nós irmos, Chile! Senão vamos nos atrasar! As portas da garagem abrem à vontade Para ajudar quem precisa de verdade Para ajudar quem precisa de verdade Para ajudar quem precisa de verdade Ah, bom dia, mecânicos! É mais uma linda manhã para trabalharmos! Azul! Porcas e parafusos! Acho que ele está sonâmbulo! Acorde, Azul! A garagem não é um lugar seguro para sonambular! Azul! Azul! Azul!